Mercadinho do bebê, você tem o preço de fábrica há 30 anos no mercado e todo mundo sabe que há 30 anos o Boris, ó, garante, vende barato. 30 anos vende barato, faça seu enxovar e pague pelo preço de revenda. Você vai chegar aqui, você vai ter dicas de enxovar e você vai ter várias marcas, né Boris? Mais de 200, 300 produtos de marcação, toda linha para enxovar, para recém-nascido. Ó, começando, por exemplo, na hora de decorar o berço do bebê, você tem aqui vários kits, tem várias cores, tem muita coisa para deixar bonito, né? 4R, famosos kits 4R, toda linha para enxovar, para recém-nascido. Você tem várias sugestões, olha que bonito esse kit para montar o berço, tem até uma sugestão de decoração, né? Exatamente, condições de pagamento, venha falar com a gente, aceitando cartões, cheque, tudo. E tudo é muito fácil, sabe por quê? Você tem preço de fábrica, você tem aqui estacionamento ao lado da loja e tem preço! Vamos começar por aqui, Boris. Boris, R$1,80. Ó, todas essas cores. Camiseta quanto? R$1,80. Todas essas cores. E aqui? Também R$1,80, não é isso? R$1,80. Macacão 100% algodão, R$2,95. Quanto é que é esse macacão? R$2,95. Macacão de pluxa aqui, olha. Vamos lá, pluxa. Promoção do ano, R$6,95. R$6,95, todas essas cores. Mais 200 tipos de macacão. Olha que bonito esse aqui, ó. Tudo isso você encontra. Fala desse kit. Kit promoção espetacular. Oito peças a partir de R$28,00. R$28,00. Para queimar? R$28,00, oito peças. A partir de R$28,00, R$30,00. R$30,00 ainda era barato. R$30,00. E aí você vai ter, ó, todo esse estoque, essa loja enorme. E você tem dois endereços, tá? Tem na rua Maria Marcolina. 248 Brás e Rua Domingos Paiva 270, ao lado da Estação Metro Brás. Bom, saiu da Estação Metro Brás. Saí da rua Domingos Paiva, 50 metros dentro da loja, estacionamento ao lado, gratuito. Para mais informações, 278-9749. Olha, dá uma olhada, mostra aqui. A loja é grande, tá te esperando. Vem correndo, Mercadinho do Belo.